Música Música Tire sua fala da garganta e deixe ela passar por sua duela E transbordar da boca, deixa solto no ar, toda essa voz que tá aí dentro, deixa ela falar Você pode tá no ferro, quem sabe não vem do ar pra te acompanhar Nada mais tem um gol Nada mais tem um gol Música Música Música